E no vídeo de hoje do canal, provável escalação do São Paulo para o confronto entre São Paulo e Fluminense do Morubi, análise e tática feita por um ex-crack de cor, e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo! O mundo de Santiago Luz pode se sonhar com o Tetra da Libertadores? Acho difícil, mas assim, acho que quando estava há 20 dias atrás não dava para sonhar com nada. Agora, sei lá, pode ser, vai que o time encaixa. Vamos lembrar, o time do Balsa chegou na semifinal. E foi garfado. E assim, sinceramente, não é de menosprezar os títulos da Libertadores recentes, não. A Libertadores é mais simples agora, não é tão complicado agora, tem muito time brasileiro bom. É, gente, é assim, se você, eu estava tendo uma discussão com o Marco De Varga ontem, nosso, discurso não, debate, nosso narrador lá do Europa League, pode ir. O Rede, a gente chegou à conclusão que o ano passado já foi assim, e pode ser que esse ano se repita. Por vezes, a Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores. É isso. Por quê? Porque tem times brasileiros fortes que não disputam a Libertadores. Então, por exemplo, tem o Inter esse ano, o Corinthians, sei lá. É isso mesmo. E, dependendo da situação, do cruzamento, de quem for caindo, até a Copa do Brasil fica mais complexa do que uma Libertadores. Tamanha força dos times brasileiros na Libertadores. Claro que vai pegar o Boca na semifinal, o Boca não está na Libertadores. Mas, como no ano passado, acontece. É, acontece. Mas... Teve uma final difícil com o Fluminense com o Boca. Ah, garoto. Olha aqui. Isso. Bom, é... Ah, a propônia. Henrique LG 83. Derrota para o Corinthians em 90. Vélez em 94. Cruzeiro em 2000. Foram as mais valoristas que viram do São Paulo. É legal. Sempre perguntam isso, né? É. Eu coloco a do Washington lá, a Fluminense. Nossa. Essa eu estava no estádio ao lado da Maria. Nossa. Nossa. Essa foi muito fora, velho. Essa foi uma das piores, cara. Eu iria com três volantes assim, ó. Eu, eu, particularmente, no meu metaverso, iria com Luiz Gustavo, que pegaria o Ganso. Eu ia com Alisson e Nestor. Luciano, André e Ferreirinha. E ao invés de marcar lá em cima e não deixar o Fluminense sair, eu recuaria um pouco a minha linha para que o Fluminense quisesse sair jogando. E aí, uma vez que eles tentem sair para o lado, a gente encaixa a pressão. E como seria a pressão? Digamos que eles saem para o lado esquerdo. O Luciano fecha o passe de volta para o zagueiro, para não houver inversão. O André adianta. O volante pega. E o Luiz Gustavo segue o Ganso até o final. O Luiz Gustavo consegue seguir o Ganso até o final? O Ganso, por mais genial que ele seja, ele tem pouca mobilidade em velocidade. Ele esconde mais a bola do que usa mais a velocidade. Então, o Luiz Gustavo consegue fazer esse papel. Do outro lado, o volante do lado oposto, ele dá uma recuadinha e o Ferreirinha fecha por dentro. A gente continua com cinco caras pressionando numa área perigosa, com o volante do lado oposto sendo uma possível cobertura para a invertida do zagueiro. Pode ser que aconteça? Pode. Se esse passe, se esse volante que está aqui se movimenta para o fundo, essa bola acha o Ganso e ele de alguma maneira consegue inverter o lado, é esse volante que pega. E aí o Patrick fica no mano, menino novo, com saúde, velocidade e força. Se vira, meu filho, Deus te abençoe. Alonga, toma bastante água, faz uma muscula que é você e o cara no mano o tempo inteiro. E é isso. E aí a gente, quando a bola chega desse lado, Ferreira faz o trabalho inverso, Luiz Gustavo recupera, Alisson recupera. Se a bola passou dessa linha, aí a gente começa a se preocupar em correr para trás. E aí a gente vem se reposicionando aqui. E aí o André, como tem mais dinâmica, acaba dando uma fechadinha maior e está tudo certo. Não tem problema nenhum. E aí está assim, recupera a bola, levando em consideração que o Fluminense está assim e levando em consideração o jogo contra o Colo Colo, ontem. Quando o Fluminense perde a bola, recuperamos a bola, bola vem do Luiz Gustavo. Cara, o Fluminense não tem vergonha nenhuma de fechar todo mundo aqui dentro da área. Vergonha zero o Fluminense tem, de ficar assim. Mano, é uma gente tarada aqui na frente, até o Ganso ali para frente. Espera aí que mexemos no campo. Até o Campinho vai para a área. Até o Campinho vai para a área. Mano, o Fluminense tem vergonha nenhuma de ficar assim. Nenhuma. Zero. Só o Cano fica aqui, um pouquinho mais afastado. Zero. E aí eu acho que se o São Paulo demorar a transicionar, se a bola vier para o meio campo, para ir para o zagueiro, para ir para o outro lado, o Fluminense vai sentar a bunda lá atrás, vai esperar e vai jogar por uma bola igual jogou contra o Colo Colo. Essa bola recuperada aqui, ela tem que ser imediatamente procurada para os da frente. E aí vem o meu ponto, que o Ganso vai estar um pouquinho mais para frente, os caras abertos. E aí do nosso Lucigo aqui centralizado. Eu acho que o Luciano finaliza, é um dos nossos melhores finalizadores perto da área. Então a gente recupera a bola do lado direito ou do lado esquerdo, a gente tem que procurar com o Alisson, o Luiz Gustavo e o Nestor, imediatamente, ou o Bobadilha, imediatamente o Luci gol aqui. Porque ele domina e ele vai ter espaço para finalizar. Se a bola vier para o Nestor, que eu acho que tem que jogar depois dos últimos jogos, é tentar finalizar o mais rápido possível. Por quê? Levando em consideração que o São Paulo está ganhando os últimos jogos? Está jogando bem? Cara, até está. No ponto de vista geral, assim, está. Está jogando bem quando entra, os caras saem dentro de campo. Só que se demorar a concluir a jogada, o time do Fluminense vai sentar a bunda atrás e não vai deixar criar nada. Recentemente, alguns clubes começaram a exaltar que ganharam na tríplice coroa. Mas você sabia que o São Paulo é o único clube que tem uma quádrupla coroa e ainda por cima internacional? No mágico ano de 1993, o São Paulo, comandado por Tele Santana, ganhou nada menos do que a Recopa Sul-Americana, a Copa Libertadores, a Supercopa Libertadores e o Mundial Interclubes. Tudo isso num intervalo entre fevereiro e dezembro daquele ano. O Nacional do Uruguai até conseguiu algo parecido em 1988, mas um dos troféus era a Copa Interamericana, que tinha um caráter mais amistoso. Então a gente pode dizer que em torneios internacionais oficiais, nenhum clube no planeta, nem mesmo o Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique, conseguiram fazer o que o São Paulo de Tele Santana fez em 1993. Então pessoal, fica a dúvida para o jogo de hoje, se o Lucas estará presente ou não. Digo presente, seja no banco, pré-entrada durante a partida ou até começando e tal. Porque nos vídeos feitos pela SPFC Play, a gente sabe que o Lucas está treinando, mas não foi mostrado a imagem do jogador. Então a gente não sabe se o Zubedi vai optar por segurar mais uns dias o jogador e colocar aí, talvez, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Ou vai estar à disposição do grupo para o jogo de hoje. A gente olha o jogo duríssimo contra o Fluminense. O Fluminense vem com o desfalque do Douglas Costa e do Gabriel Pires. E, bem, acabou de contratar o Thiago Silva agora. O Nilcinho já fez uma breve explanação de como é que o Fluminense joga defensivamente. Então, fica a dúvida aí com relação à equipe. Mas, de acordo com o Gelo, São Paulo viria com Rafael, Patrick, Arboleda e Alonfranco, Igor Vinícius. No meio do campo, Bobadiga e Alisson, Galopo, Ferreirinha, André Silva e Luciano. Michel Araújo não joga por dois motivos. Primeiro que ele está com o terceiro cartão amarelo. E segundo porque ele jogou do Fluminense e também não poderia jogar. Agora tem isso. Então, quando você empresta o jogador, ele não joga contra o time que é dono do seu passe. Essas novidades aí, essas bobagens aí, é incompreensível. Mas, como ele já tinha três cartões amarelos, ele não jogaria de qualquer maneira. Moro bisgotado, jogou às 20 horas. A expectativa é boa. E, principalmente, a expectativa é grande para o São Paulo conseguir a primeira vitória dentro de casa. Mas, assim, é um jogo duríssimo. Fluminense atual, campeão da Libertadores. Tudo bem que tem jogadores mais velhos, mas jogadores de qualidade como Renato Augusto, Felipe Melo, Cano, Ganso. E agora está chegando o Thiago Silva. Então, assim, não vai ser um jogo mole, não. É o time do Diniz, então a gente sabe que eles gostam daquela saída de vida louca. A gente viveu isso por os bons anos do São Paulo Futebol Clube. Ainda que ele tenha me mudado como treinador, e hoje é um treinador mais cascudo, campeão carioca, campeão da Libertadores. Mas, ainda tem essa saída de diante de São Paulo, tem que aproveitar a marcação e pressão, roubar essa bola e não perder as oportunidades. Então, é isso. É um videozinho curto, direto, rápido, falando um pouco do São Paulo hoje. De como o São Paulo poderia, ou pode, jogar contra o Fluminense. De que maneira marcar, de qual seria a escalação de acordo com o Iucinho. Também, é interessante, Fernando Tirani, falando de alguns momentos com relação ao São Paulo, entre eles, a derrota mais sofrida, acho que pra mim foi o Vegas de 94, pelo carinho que eu tive pelo time do Tegas Santana. Mas a gente sabia que já vinha numa fase, enfim, hegemonia não é pra sempre, né? Então, já tinha uma fase de queda. Outra derrota muito dolorosa, realmente, foi o gol do Washington, na Libertadores, em 2006, porque o São Paulo tinha um time ali pra ir até a final e, principalmente, a gente conquistar o título. Que é igual aos 47, 48 de cabeça, cara. Doe até hoje. E na Copa do Brasil, né, era um título inédito, mas era um período de vagas magras e... São Paulo tava com nove dedos na taça, mas antes do jogo da semana, o jogo de São Paulo teve vários problemas. Perdeu o Wagner, que era um baita volante, um baita volante. Perdeu o Evair e perdeu muitos jogadores. Então, assim, não era o mesmo São Paulo que começou a Copa do Brasil, né? Mas, assim, basta da história, né? Fazer o quê, né? São momentos inesquecíveis de São Paulo, o Futebol Clube. A gente pensa que são só os bons momentos, mas a gente tem muitos maus momentos. Mas agora é torcer pra que os próximos anos, pra esse ano também, que venham muito mais bons momentos, né? E como foi dito, né? A Libertadores, se bobear, a gente aceita, né? E como você não tinha perspectiva nenhuma com o Carpini, pelo menos agora, você tem um sonho ainda aqui muito distante de que o São Paulo possa, eu vou ir avançar, quem sabe, conquistar uma das três competições que ainda participa que é o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificações. E se você puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo jogo a todos, que mandam que o jogo é às 20 horas. Saudações e cores novamente e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.